Quer dar adeus aos barulhos desconfortáveis provocados pelos secadores de cabelos? Em nome do conforto e da saúde, utilize o silenciador para secadores de cabelos NoNoise. Um produto desenvolvido com materiais capazes de absorver os sons de frequências mais altas, as que mais incomodam os usuários de secadores de cabelos e são capazes de afetar de forma nociva a audição. De que forma? Menos barulho! O ouvido humano consegue captar as frequências entre 1000 a 4000 Hz e as frequências que mais incomodam estão entre 2500 a 4000 Hz, que correspondem aos sons mais agudos. Os materiais usados no NoNoise absorvem essas frequências, diminuindo a sensação de desconforto ao seu ouvido, dos seus clientes e daqueles que estiverem próximos. A instalação é muito simples e funcional. O redutor é instalado através de anéis adaptadores que são acoplados no lugar de onde são retiradas as tampas originais dos secadores. Existe também um anel universal, que pode ser acoplado em quase todos os modelos de secadores do mercado. Tudo isso, é claro, sem alterar o desempenho do secador em relação ao fluxo de ar e temperatura. Pense no seu conforto e na sua saúde e não deixe de adquirir o seu silenciador para secadores de cabelo NoNoise da Zorn. Pense no seu conforto e na sua saúde e não deixe de adquirir o seu conforto e na sua saúde.